Olá, estudantes do curso de Licenciatura em História. Sou a professora Daniela, responsável pela disciplina Contemporânea II. Trabalho na área de História há mais de 12 anos como professora no Ensino Fundamental e Ensino Médio no Estado do Paraná. Como pesquisadora, investigo temas da História da Cultura e da História da Ciência. Esta disciplina será dividida com o professor Cláudio Denipotti, do Departamento de História da UEPG. Nosso curso inicia no dia 3 de outubro e finaliza no dia 14 de novembro. A disciplina tem como objetivo geral compreender os principais eventos históricos do século XX e a constituição do mundo contemporâneo. E como objetivos específicos, estudar as formações políticas e sociais do mundo contemporâneo e analisar e compreender as formações políticas, sociais e atuais. Durante o curso serão abordados o imperialismo e os conflitos armados na primeira metade do século XX, a ascensão dos totalitarismos, o mundo pós-guerra, guerra fria, o fim do comunismo e as questões ambientais. Esses temas são parte do chamado breve século XX, expressão do historiador inglês Eric Hobsbaw, e que foram divididos em quatro unidades. Cada uma delas terá uma web conferência. Na unidade 1, um só mundo europeu, a expansão imperialista, aprofundaremos conceitos como o de nação, nacionalismo e o de raça. Na unidade 2, vanguardas, artes e guerras. Abordaremos as questões sobre a primeira guerra, o período entre guerras e a segunda guerra mundial. Na unidade 3, estes homens e suas ideias, analisaremos as mudanças na sociedade do pós-guerra. E na última unidade, a unidade 4, labirintos do fim do século, vamos refletir sobre o fim da guerra fria e questões ambientais. É necessário que sigam o roteiro de estudo, assistam às webs e realizem as atividades avaliativas. Para isso, eu quero destacar algumas atitudes importantes. A primeira delas é ler o texto base da disciplina e realizar as atividades no final de cada unidade. A segunda é explorar o material obrigatório e complementar no ambiente virtual de aprendizagem. Também vocês devem realizar as atividades de cada unidade, respeitando o enunciado e os prazos. E por último, usar sempre que necessário os fóruns para debates e dúvidas. Bons estudos e até breve!